Léo Gamalho está indo para a bola aí, ó. É, Galeão, maior do Norte aí. Partiu o Léo Gamalho. Léo Gamalho na bola. É, Galeão, é do Vitória. Léo Gamalho, golaço, golaço de pênalti. É, do Vitória, pega, Leão. Brocada, brocada, brocaram o Ceará de novo. Léo Gamalho, camisa número 9. Chupa. Fui.